E aí pessoal, tô aqui embaixo do caminhão, ó, tá vendo lá, ó, vai aqui ó, engraxei já, como vocês viram aí no vídeo aí, vocês vão acompanhar o vídeo aí, nós engraxando o caminhão aí, ok? Tá certo? Olha aí, ó, tudo engraxadinho, ok? Ó, aqui, aqui no diferencial, ó, certo? A catraca da cuíta, cuíca, o freio, entendeu? Foi feito todinho o engraxamento dele aqui, ok? Aí outra franja, ó, aqui tem outra franja, porque ele é traçado, entendeu? Então nós fizemos esse trabalho aí, e chamar atenção aí da rapaziada aí, da molecada que tá vindo aí, e tem que ter bastante cuidado com o bruto. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.